Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe mais 5 dicas pra você que quer aprender a fazer uma escova no cabelo com efeito de salão. Eu já compartilhei 5 dicas com vocês, eu vou deixar aqui no card pra vocês conferirem. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa bastante like e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E a primeira dica que eu trouxe pra vocês hoje é aplicar o condicionador somente nas pontas e enxaguar bem. A máscara também, gente. Quando vocês forem fazer a hidratação, não aplica na raiz, aplica só no comprimento às pontas. Enxaguar bem. O segredo é tirar todo o excesso de condicionador do cabelo e de máscara, tá? Enxaguar bem. E você pode também utilizar uma escova. Eu gosto de usar uma escova pra ir tirando, sabe? Bem devagarzinho, debaixo do chuveiro e aí vai saindo todo o produto. Você tirando todo o excesso de produto e também não aplicando na raiz, não vai deixar seu cabelo oleoso nem pesado. Dica número 2 é super, hiper, mega, ultra importante, que é aplicar o protetor térmico. Eu sempre falo isso pra vocês. O protetor térmico, ele cria uma camada protetora pra não ressecar o seu cabelo, tá? Ele vai proteger do excesso de calor do secador. E eu gosto muito de aplicar protetores térmicos líquidos, porque ele não pesa no cabelo e não deixa o cabelo oleoso também. Mas tem várias opções legais aí no mercado de cosméticos que você pode testar e ver se fica bom no seu cabelo. A terceira dica é, depois que você passar o protetor térmico, é você tirar o excesso de água do seu cabelo com o secador. Então você vai tirar um pouquinho o excesso, não precisa secar ele completamente. Pelo menos 50%. Então, seca um pouquinho, né, o cabelo com o secador. Nunca fazendo assim, ó, pro seu cabelo não ficar armado. Então sempre secar de cima pra baixo, né, com o jato daqui de cima pra baixo, pra poder já quebrar a ondulação do cabelo e não deixar ele armado. Quarta dica, depois que você secou um pouco o seu cabelo, divida seu cabelo em partes. Se você não dividir, você vai se perder todo. Então, se você tem bastante cabelo, você pode dividir em quatro partes. Eu, como tenho um pouquinho de cabelo, só divido assim no meio e aí já me ajuda. Mas se você tem muito cabelo, você pode dividir no meio e dividir aqui no meio de cada mecha também. Isso vai ajudar muito e facilitar muito na hora de escovar. Última dica, dica número 5, é você pegar mechas finas. Pegue mechas finas, que eu tenho certeza que você vai conseguir escovar com mais facilidade. E também o efeito da escova vai ficar muito mais bonito, seu cabelo vai ficar bem lisinho e bem baixinho. Então essas foram as 5 dicas que eu separei pra vocês hoje. Eu ainda vou trazer mais 5 dicas, só que eu vou trazer dicas na prática, tá? Então eu vou mostrar pra vocês escovando o cabelo como que eu faço. Então aguardem o próximo vídeo com mais 5 dicas aí, práticas, pra você fazer a escova perfeita com efeito do salão. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, então eu vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!